Chat, vambora. Esse jogo aqui, eu não sei, mano. Vale a pena? Eu faço tutorial, chat? É bom, né? Vamos meter o tutorial, vai, mano. Bem-vindo ao RimWorld. Essa página configura como seu mundo... Oxe! Como seu mundo deve ser gerado. As configurações padrão aqui são boas. Vai em frente, tá? Padrão, padrão. Padrão, gerar. É conteúdo... Chat, por que eu não tenho esses conteúdos? Tem que comprar? Caralho, tem que comprar? Vale a pena? Vale? As DLC mudam merda nenhuma? Joga o Vanilla primeiro? Ah, mano. Na moral, velho. Pô, 30 conto, né, mano? 30 conto. 30 conto. Né? Vamos padrão primeiro, vai. Depois eu compro qualquer coisa se eu gostar. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui você escolhe seu local inicial. Clique em uma floresta temperada. Verde claro, sem colinas marrons. Depois clique em próximo. Uma floresta temperada. Isso aqui é uma floresta temperada? Isso é uma floresta temperada? Verde claro. Cara, sem colinas marrons. Chat, eu não sei o que é uma floresta temperada. Ah, isso é uma floresta temperada. É verde claro. Floresta. Aceta. Ah, calma. Eu posso escolher qualquer lugar do mapa? Eu achei que eu só podia escolher, tipo, esses lugares que tem ícone. Uou! Nossa. Ah, olha lá. Eu achei que eu só podia escolher, tipo, um lugar que tem ícone, entendeu? Ah, tá. Então vamos aqui, né? Floresta temperada. Próximo. Agora você deve escolher quais personagens desejam iniciar. Ídolo pop, criador de gado. Bom, ídolo pop, eu vou botar meu nome. Eu posso mudar o nome? Calma. Arraste um personagem da parte abandonados da lista de personagens inferior para a parte selecionados, na parte superior. Vou botar um caçador. Ih, eu troquei alguém. Um criador de gado e um caçador é bom. O ídolo pop também é sempre bom. O ídolo pop vai ser Alan. Só de três nomes, mano? Como o personagem será chamado? Alan. Zoca. Esse é o ídolo pop, chat. Porra, eu tô com uma cicatriz de facada no braço. Quantos anos esse cara tem? Dá pra mudar a idade? 25. Feminino. Cara, pode ser. Alana. Vai. Alana. Pronto, pronto, pronto. Né? Esse daqui... Vai ser... O Dino. O Dino. Urso. É o nome. Dino Urso vai ser o nome desse aqui. É o criador de gado. E o caçador vai se chamar... Sub. Zero. Sim, Sub. Você vai ser o caçador, mano. Tá? Cara, foda que isso daqui é o tutorial. Feminino. Pô, todo mundo é feminino. É a Suba. Zera. E a Dina. Aí, perfeito. Perfeito. Perfeito, perfeito. Pronto. Tá. Caralho, até o cabelinho é o dele, mano. Na moral, agora que eu vi, olha... É o cabelinho, mano. Que isso, mano. Agricultor. E na infância, ele foi um escravo... Sub cresceu puxando carrinhos e cavando buracos em um mundo medieval. É... E eu? Alana estava sendo treinada em música e dança para se tornar o próximo grande ídolo pop. Ela cresceu sendo criada por manipuladores de empresas. Tá bom, vai. Pode ser? Reordene? Não, tá bom, mano. Tá bom, gostei desses personagens. Vamos. Isso daqui é tutorial mesmo, né? Então não tem muito o que eu fazer, mano. Vocês acordam em seus sarcófagos de criptossono ao som de sirenes e metais. O Spring, olha o tamanho do texto que você mandou, mano. Eu não vou conseguir ler isso, mano. O cara mandou dissertação, mano. É muito grande, cara. Até eu leio e já sumiu. Né? É... Você o quê? Vocês três acordam em seus sarcófagos de criptossono. É... Ao som de sirenes e de metais se destroçando. É... Vocês mal conce... Oi, chate! Para de backseat, hein, mano. Eu sei que todo mundo já jogou esse jogo. Vocês aí... O Spring tem 1500 horas. Deixa eu jogar, hein, irmão. Não vem ficar dando dica. Deixa eu morrer, velho. Deixa eu curtir. Calma, cara. Respira, respire e calma. Calma, né? Mal abriu o jogo, hein? Calma. Mal abriu o jogo. Calma, chate. Calma. Nunca joguei, mano. Tá? Calma, calma. Tá, deixa eu voltar a ler. Calma aí. Vocês três acordam em seu sarcófago de criptossono ao som de sirenes e de metais se destroçando. Vocês mal conseguiram chegar às cápsulas de escape antes da nave ser dilacerada. Algum tempo depois, vocês pousam neste mundo isolado e desconhecido. É... Enquanto... Perdi. Enquanto partes da nave deslaceradas caem aos seus arredores, vocês começam a fazer planos para sobreviverem. Você está na... Olha lá, é nóis gigante! Olha o sub! Chegou armado, mano. Tá, o que eu faço agora? Vem até um cachorro de brinde. De quem que é essa putz cachorro, mano? Todd? Move a câmera ao redor. Perfeito. Você também pode aumentar o zoom. Perfeito. Você pode pausar o tempo. Perfeito. Você também pode acelerar o tempo. Perfeito. Ótimo. Agora faça um estoque para que os seus colonos saibam onde deixar os itens. clica na aba arquiteto, tá? Tá? Aba arquiteto. Zona. E zona de estoque. Tá? Tá? Daí os caras vão já trabalhar e botar os itens aqui, né? Tá bom. Tá bom. Eu não sei o que que é isso. Apareceu muito Iki, hein? Gente, por que que apareceu tanto X, seta? Para permitir... Calma, pausa o jogo. Para permitir que seus colonos tragam seus itens para o estoque, você deve remover a designação de proibido dos itens. Clique em seus itens iniciais para selecioná-los. Clique no botão de alternância. Dá para eu selecionar tudo assim, ó. Ah, permite tudo. Permite. Desproíba. Porque isso daí é tudo item proibido, né? Ah, desproibir. Alternativamente, eu posso fazer o quê? É... Clicar em arquiteto, ordens e... Nossa! E é quebrado. Aí é quebrado. Permite tudo, permite tudo. Pronto. Tem mais item? Pronto, pronto. Permitimos. Impressionante. A seguir, vamos construir um cômodo. Chat, um cômodo, tá? Vamos ver, vamos ver como é que faz. Clique em arquiteto. Estrutura. Parede. E selecione madeira como material. Ah, parede de madeira. Sabe, a gente faz assim. Eu não sei fazer mais. Arraste até ter quatro paredes. Eu não sei arrastar, cara. Ah, aprendi a arrastar, mano. Vem, Reminho. Calma aí, chat. Vem, Reminho. Vem, senhor Reminho. Vem, senhor Reminho. Vem, senhor Reminho. Foi fazer um xixizinho e voltou. Agora é só colocar uma porta sobre qualquer uma das paredes da sala. A porta está a duas casas à esquerda da parede no menu arquiteto. Ah, vamos botar uma porta de madeira, né? Onde você vai, Reminho? Onde você vai? Vai deitar aí? Deita. Tá, vamos botar uma porta aqui, chat. Acho que é um bom lugar. O Reminho deitou aqui. Seus colonos construirão um cômodo agora. Agora eles precisam de um lugar para dormir. Coloque três camas dentro do cômodo. Daí a gente vem em merdulha, cama, cama de madeira. É, tá. Uma, duas, três. Você também irá querer um pouco de iluminação no interior. Ou seus colonos ficarão mal-humorados no escuro. Construa uma tocha. Vamos botar uma tochinha aqui, ó. Aqui, ó. Bem no... Não, aqui, ó. Aqui, ó. Para o seu animal de estimação dormir dentro da casa com você, coloque um local para animal dormir. Tá, tá, tá. Pode ser aqui, ó. Os seus colonos precisam de fontes de diversão. Eles ficarão tristes o tempo todo. Construa um pino de ferraduras no lado de fora. Construa o lazer. Pino de ferraduras. Tá, vai ficar aqui, ó. A casa está sendo construída. Não está, porque eu estou pausado. Seus colonos precisarão de algo para comer. Então, coloque uma zona de cultivo. Coloco, coloco, coloco. Uma zona de cultivo, chat. Vamos botar uma zona de cultivo. Aqui, eles vão cultivar plantas. Ops. Perfeito. Deixa eu despausar para os caras aí já construir, né? Clica no botão direito do mouse para sair. Clica na zona de cultivo para selecioná-la. Clica no comando plantar. Ah, porra. E plantar o quê? Planta de arroz. Tá, fazer um arrozinho. Ó a Dina, ó a Dina. Como vai? Caralho. Ó o Dino, como vai? Fazendo as paredes solo, mano. Ô, remisca. Aí, de novo. Aí, Rino. Caralho, mano. O que que ele tem? É, clica um colono para selecioná-lo. Vou selecionar a Lana, né? Ela merece. A Lana não está fazendo nada, mano. Ô, a Lana, você vai ajudar a Dina? Não? Não, perfeito, então. É, clica o botão direito na arma em que você quer equipar. Equipar revólver. É, vou puxar um revólver aqui para a Lana, né? Que a Lana dá bala, pelo amor de Deus, mano. Boa, boa, boa. Passa isso com cada colono. Tá, vamos puxar uma... Ah, não. Pelo amor, né? O Sub vai ficar com a arma mais foda? Porque o cara é mod, o cara acha que ele pode ter uma espingarda, mano. E a Dina vai ficar com a faca, mano. Na moral, mano. Pronto. Agora você precisará fazer um fogão para cozinhar. Construa um fogão abastecido. Tá bom, chat, vamos lá. Produção, fogão... Ó! Onde que eu construo? Dentro do cômodo. Como é que eu giro essa situação? Aprendi. Vou botar um fogãozão aqui, ó. Pronto. Os colonos precisam ser avisados do que cozinhar. As ordens de cozimento são adicionadas no próprio fogão. Uma vez que uma tarefa foi criada, os colonos farão o trabalho automaticamente. Não tô entendendo absolutamente nada. Sapatinhos, me poupe! É, eu tô entendendo. Aguarde até que o fogão seja construído. Clique no fogão para selecionado. Abra a aba tarefas. Clique em adicionar tarefa e selecione receber cozinhar refeição simples. Perfeito. E clique no botão mais para aumentar até 10. Você pode acelerar o tempo. Não, eu quero tudo no seu tempo. Não tenho pressa, mano. Vamos tranquilo, vamos assistir. Vamos assistir o pessoal construindo aqui, né, chat? Vamos assistir o pessoal construindo aqui. A Dino metendo as camas. Eles conseguem... Caralho, o Dino foi dormir, mano! Na moral, mano. O cara construiu a cama e foi dormir. É muito incompetente. Acelera isso, não. Eu gosto de tranquilidade. E o Alan que não tá fazendo nada? Como é que eu adiciono tarefa? Abra a aba tarefa. Ah, tem uma aba tarefas aqui. Adicionar tarefa. Reflexão simples. Agora eu aberto 10. Perfeito, perfeito. Suspender, copiar. Tá. A Lana tá trabalhando, né? Nem fodendo, mano. Agora os seus colonos cozinharão um pouco de comida. Delicioso. Agora você irá querer garimpar alguns minerais. Eu gerei um pouco de aço minerável perto da sua base. Selecione o designador minerário e arraste sobre o espaço. Arquiteto, ordens, minerar. Arrasta onde, mano? Ah, assim? Tá. Você irá querer colher um pouco de madeira. Designe algumas árvores pra serem cortadas. Tá. Cortar árvores. Qual árvore? Qualquer uma? Corta essas daqui. Você pode controlar quais colonos fazem que tipo de trabalho. Aba, aba, trabalho. Mano, é muito complexo isso, cara. Na moral... Você pode controlar quem faz o quê, que tipo de trabalho, usando as caixas selecionadas. Os colonos fazerão as tarefas em ordem. Da esquerda pra direita. Cara, não entendi. Da esquerda pra direita. Aaaaaaah! Prioridade das ordens, né? Então, assim, incêndio é o pica. Se pegar fogo, os caras vão direto pro incêndio. Os colonos sempre seguirão suas prioridades de trabalho, mesmo que isso os deixe de fazer coisas estúpidas. A criação de um regime de trabalho inteligente é uma habilidade fundamental pro sucesso em real world. Então, defina as configurações de trabalho com cuidado. Tá, eu vou mandar o Alana caçar. E a Alana não vai... Não vai... Não vai fazer incêndio, não. Tá, que a Alana tem mais o que fazer, mano. Nem tratamento. Não, não. A Alana só vai... Só vai cozinhar e caçar, mano. Aí. Pra avançar, você precisará de pesquisar novas tecnologias. Construa uma bancada de... Tá. Tá. Tá, uma bancada de pesquisa. Onde que eu construo? Ó o Sub, mano. O que o cara tá fazendo que eu não tô entendendo? Ele tá tirando as plantas do chão? Eu não sei o que é isso que ele tá fazendo. O cara tá fazendo teto? O cara tá metendo teto na casa, mano. O Sub, você podia remover essas plantas aí. Né? O que você vai querer selecionar o que você quer que seja pesquisado? Abre a aba de pesquisa. Meu Deus, mano. Agora é só escolher o que você quer que seja pesquisado primeiro. Você terá que esperar que a bancada de pesquisa seja construída. Se estiver demorando muito, usa a aba de trabalho pra atribuir mais colonos pra construção. Produção de drogas. Cara, eu vou fazer... Eletricidade, né? Ah, não. Já tá feito isso. Cultivo de diabo. Cultivo de árvores. Não, vamos fazer produção de drogas, né, chat? Aí. Polícia Federal, não tem nada a ver com isso, hein? Só nos jogos, pelo amor de Deus. É, em seguida você irá aprender a expandir a área da casa. Os colonos limparão pisos e extinguirão incêndios apenas na área da casa. Alana, Alana, comidinha, comidinha. O que é isso que eu tô levando na mão? É um ovo? Ah, é comida, mano. Mano, a Alana tá cozinhando sozinha. Quem que é sabor esse cachorro? Sei não, mano. Sub é uma máquina, mano. E o Dino tá dormindo desde aquela hora, mano? É, a área da casa é adicionada automaticamente quando você constrói coisa, mas você também pode expandi-la manualmente. Seleciona a ferramenta expandir a área da casa. É, expandir a área da casa. Faz o quê? E arraste para formar uma nova área no mapa. E aí, gente, que o Remy quer entrar no outro quarto. Pronto. 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 Chate, eu não entendi que área que eu tenho que expandir. Onde que eu tenho que expandir isso daqui? Eu sou incompetente? Será que eu tenho que fazer assim? Eu não entendi. E arraste para formar uma nova área no mapa? Eu acho que eu fiz... Para fora do azul? Ah, mas eu não entendi. Como assim, para fora do azul? Ah, eu entendi. Eles vão trabalhar toda essa área aqui agora, né? Ah, não entendi não, na verdade. Expandir a área de telhado. A área de telhado define onde os colonos tentarão construir os telhados. Ele se autoprende quando você cria uma nova sala. Seleciona a ferramenta de expandir a área de telhado e arraste para formar... Para a forma de um telhado da varanda na parte da frente da casa. Irmão, você acha que eu sei o que isso significa? Ah, é? Agora você tem uma colônia com funcionamento básico. Eventualmente os inimigos invadirão sua colônia. É hora de preparar para isso. Seleciona o designador de sacos de areia e arraste os sacos de areia. Meu Deus do céu, mas eu não estou entendendo. Não é porra nenhuma, mano. Na moral, construa saco de areia aqui. Ah, eu tenho que construir assim. 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 Tá, não. Estou entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo, Chate. Vamos esperar que as construções estejam construídas. Considere usar a aba de trabalho para atribuir mais colonos. Deixa eu tentar usar a de trabalho. Tá, como é que eu faço mesmo? Pô, mas já está todo mundo construindo. Por que a lana está vermelha isso daqui? Por que ficou vermelho? A média de habilidade relevante é baixa. Ah, porque a lana é incompetente. A lana é incompetente para construir. Pô, doce a lana. Você vai ter que construir. Vai vermelha pelos 14. Ela tem um de construção. Como é que você sabe que ela tem um de construção? Como é que eu vejo? Toddy esfregou o seu nariz contra a mão de a lana. Quem que é toddy, mano? Ah, a porra do cachorro, né, mano? Gina e a lana falaram sobre xerife amigável. Nem tem xerife essa cidade, mano. Sub contou uma piada sobre naves espaciais para a lana. Essa é boa mesmo. A lana e Sub conversaram sobre praticar monopólio. É isso aí, Sub. Bane todo mundo, mano. Cara, ela tem um em construção mesmo, mano. O cara estava certo. Tá, estamos construindo nosso saco, chat. Vamos ver, mano. Tá, esse tutorial até agora está nota 2, tá? Eu acordei, Dino. Impressionante que você só dorme. Eu nunca vi. Será que você está bem, mano? Por que o Dino andou fazendo? A lana comentou sobre jogos de computador para a Dino. Cara, se não é a própria lana, mano. Não é moral. Na moral, se não é a própria lana, não é, né, mano? Não tem como não ser, né, mano? Não tem como não ser. É a própria lana, mano. 100%. Todo mundo foi dormir, mano. Caralho, teu cachorro está dormindo. Por que ele está dormindo fora da casa? Ah, não. Esse daqui a pouco é um guaxinim, mano. Dá para caixar o guaxinim. Vou me esticar. Onde é que eu vejo que o pessoal está cansado, mano? Olha lá, olha lá quem levantou. O Dino levantou só para comer. Que isso? O cara levantou para comer e dormiu, mano. Olha aí, mano. Quanto tempo para os caras acordarem? Que demora, mano. Opa, opa, opa. Sub acordou. Caralho, o cara acordou e já foi para o trabalho, mano. Ó, comeu também, que ninguém é de ferro. Um ovinho, nice. Irei mandar agora um assalto para atacar sua colônia. Pause o jogo pressionando espaço. Leia a carta vermelha no canto inferior direito da tela. Aliste os seus colonos selecionando-os e apertando o comando Alistar. Clica o botão direito no mouse, nos espaços dentro das paredes de areia para posicioná-los dentro do quadrado. Despause. Os colonos devem estar tocando a cobertura para se beneficiarem dela. Uma vez que você está na cobertura, espere o atacante se aproximar. Tá, calma. Leia a carta vermelha. Invasão da cobra creme. Tá, vai vir uma cobra creme aqui. Daí o que eu tenho que fazer? Eu vou alistar o sub. Perfeito, perfeito. Tá, e eu vou alistar o Dino. Porque o Dino não está fazendo porra nenhuma o dia inteiro, mano. Eu não vou me alistar porque eu acho que eu não preciso participar dessa guerra, né? Inclusive, eu não sei nem cadê eu. Cadê a Alana, chat? Ah, deixa a Alana trabalhar também. Vai, mano. Não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá, perdi. Ah, tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, tem que clicar com o botão direito do mouse dentro do espaço também. Calma aí, mano. Não, calma. Aí, agora sim. E a Dino vai colar aqui. Aí, perfeito, perfeito, perfeito. Pronto, tá todo mundo no grau. Tá todo mundo no grau pronto pra guerra. Eita porra! Meu Deus, mas é um pior que o outro nesse grupo, mano. Gente, atira no mano! Nossa, o Dino vai de óbito. O Dino vai de óbito. Matamos, matamos. Sucesso, agora desaliste todos os seus colonos. Pronto, pronto, pronto. Este é o fim do tutorial. Ainda há toneladas de coisa pra aprender, incluindo prisioneiros, caça, comércio, domesticação de animais e muito mais. Mas você já tem o básico. Abra a aba do menu na parte inferior direita. Selecione opções. E clique em escolher narrador. O que é o narrador, chat? O narrador manipula eventos como invasões de piratas, queda de recursos ou ataques de animais. Suas escolhas afetarão a história da sua colônia. Você pode alterar essas configurações a qualquer momento. Cassandra, clássica. A Cassandra manipula eventos da história em uma curva progressivamente crescente de desafio e tensão. Ela te pressionará com eventos perigosos, então lhe dará um tempo pra respirar e por fim voltará a pressioná-lo. Ah, entendi, mano. E daí, quem que é esse mano aqui? A Fib paciente. A Fib lhe proporciona bastante tempo entre desastres. Hum, entendi. Mas cuidado, em altas dificuldades ela pegará tão pesado como ninguém. E o hand randômico? O range não segue as regras. Ele manipulará eventos aleatórios sem se importar se a história será de triunfo ou de total desespero. Pra ele, a vida é drama. Como o range é realmente aleatório, às vezes ele manipulará eventos injustos ou extremamente difíceis. Recomendado pra jogadores que são novos. Eu sou novo. Tenho 18 anos. Caralho, perder é divertido, mano. Amantes de tragédia, masoquistas digitais. Não, eu não sou isso não. O que que eu escolho, chat? Eu vou a Cassandra, né? Ou não? Mas eu vou meter uma história de abertura. Vou meter uma história de aventura. Eu não vou meter construtor de comunidades. Range? Chat, o range ele é incompetente, mano. Não, não, não. Vamos pra aprender, né? Vamos pra aprender, vamos pra aprender. A Fib é muito simples. Eu gostei da Cassandra. Vamos, Cassandra, mais uma história de aventura pra já. Oh! Né? É. Tá, e aí? E aí, continua o jogo? Continua o tutorial? O Dino tá morrendo? Cara, o Dino tá sangrando muito. E agora o que eu faço? Acabou o tutorial, não sei o que fazer. Como que eu salvo o Dino? Isso, Dino. Limpa o seu sangue. Você sangrou, você vai limpar essa porra. Tá achando que vai sujar a nossa casa, né? Limpa a porra do chão. É isso, mano. Chat, eu não sei pra usar... Saúde. Ombro esquerda, ombro esquerdo, hematoma, corte de faca, sangrando. Cara, mas esse tutorial é uma merda, hein? Posso falar pra vocês? Porque o jogo não me ensinou nada, o Dino tá sangrando. Eu não sei salvar ele. Deteriorando por causa de centelhado. Esse cara aqui. Vou deixar tirar a roupa dele, foda-se. Alguém vai tirar a roupa desse cara. Trabalho medicina? Mas já tem os caras em medicina. Cadê? Aqui, ó. A própria Dina é medicina. A Dina, na moral, esse mano só dorme. Não é possível isso. Chat, eu não entendi. O que eu tenho que fazer agora, mano? Eu não sei o que eu tenho que fazer, mano. Deixa ela se tratar na aba medicina. Mas onde tem a aba medicina? Ordens. É... Chat, eu não... Impossível tratar Dina. Autoatendimento desabilitado. Impossível priorizar. Não atribuir a tratamento de enfermos. Tá, e se eu botar a Lana pra medicina? Daí eu clico na Lana e mando ela tratar o Dino. Já tratando o Dina. Tá porra nenhuma. Ah, tá sim. Pegou o kitzão. Ah lá, ah lá, Dino. Ah lá o que eu tô te fazendo. Enquanto você dorme, ó. Toma, toma, toma kit médio. Ah lá. Arrumei até tua asma, mano. Ah lá, levei comidinha pra você comer na boca. Caralho, Dino. Namoral. Isso daqui é fora da realidade, mano. Namoral. Chat, eu saio do tutorial? E começa um jogo padrão? É melhor? Ou não? E o sub trabalhando? É melhor, né? Tá, vamos começar um novo, vai. Isso daqui é o tutorial, né, mano? Vai ser a mesma coisa? Não, mas vamos melhor. Nova colônia. Pouso forçado. Daí é o começo do cenário, né? Não, vamos um pouso forçado. Vamos um pouso forçado. Né? Vamos com a Sandra na história de aventura. Oxi. Por favor, escolha o modo morte permanente. Ah, não. Recarregará a qualquer momento, né? Que morte permanente. Você só poderá sair ao salvar do jogo. Como o Rimworld é um gerador de histórias, perder tudo não é o fim do jogo. Não, morte permanente, né? Pelo amor de Deus. Semente. O que é isso daqui? Joalheiro. Ah, foda-se. Vamos joalheiro, mano. Gerando o mundo. Tá, eu vou me criar. Dá pra eu girar o mundo? Eita. Nossa, gente, mas o mundo só tem um lado? É assim no mundo real também? Um lado é tudo azul? Não entendeu um... Susto, mano. Tem que aumentar. Eu vou morar aqui, ó. Aqui, ó. Calma. Aqui é um lugar. Aqui é um lugar bom. É ali que a gente vai nascer. Fiz facções, mano. Tá, vamos lá. Vamos aleatorizar as pessoas aqui. Eu preciso de alguém com umidade... Puta, tinha um de 31 ali. Bom, esse daqui vai ser eu. Tá, vamos começar com a mesma colônia. Alan. Zoca. Perfeito. 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 Esse daqui, 64. Não, a gente precisa de umidade. Perfeito pro Dino esse daqui, mano. Perfeito. Dino. Urso. Né? Esse daqui... Cadê? Não dá pra mudar o boneco, mano. Saúde. Vício em suco turbo. Cara, 16, mano. Ô, Sub. Eu precisava fazer você aqui, mas não tô achando um cara parecido com você, mano. Na moral. Ô, depois vai aumentar nossas colônias, né? Olha a habilidade. Surdo. O que? A mente de urso. Urso gosta de ficar acordado durante a noite. Isso daqui tinha que ser o Dino. O que o Dino tem? Misoginia. Dino detesta... Que horror, cara! Dino detesta e desconfia de todas as mulheres. Nossa, Dino, é só no jogo, tá? Pelo amor de Deus. E eu sou o quê? No Dino. Alan gosta do sentimento de liberdade. Que vem de estar nu. Tá bom, tá bom. Que subterrâneo, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Calma aí. Deixa eu fazer um... Um Sub aqui, mano. Ô, Sub. Você vai ser esse, tá? Incapaz de violência e covarde. Não, o Sub adora violência. Não pode ser. Ele adora banir os outros. Deixa eu ver um Sub bom aqui, mano. Masoquista e psicopata. Sub, esse daqui vai ser você, tá? Não que você seja isso daí. Mas é porque... Tá difícil achar alguém bom, mano. Tá difícil achar um cara bom aqui pra ser você. Ah, mas você não é isso, tá? Pelo amor de Deus, mano. Tá? Mas, enfim. O Dino é incapaz de socializar. Porque ele era órfão. Ah, é foda, mano. Tá, vão ser esses, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, chat. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. DVD, Not Blu-Ray, Brea Plus 9. Vocês três acordam em seus sarcófagos de criptosono. Ao som de sirenes e de metais se destroçando. Vocês mal conseguiram chegar às cápsulas de escape a menos da nave ser dilacerada. Algum tempo depois, vocês pousam nesse mundo isolado e desconhecido. Enquanto partes das naves dilaceradas caem ao seus arredores, vocês começam a fazer planos pra sobreviverem. Chegamos, chegamos, chegamos. Tá. Agora, só se falar. Alan, o que você vai fazer? Primeiro, vamos fazer uma casa. Nossa, a primeira casa vai ser aqui, ó. Tá. Vou botar uma portinha, que eu acho importante. Uma portinha aqui. Vamos botar também. Três caminhas, três caminhas. Vamos botar também. Uma tochinha que ninguém merece ficar no escuro. Permitir? Vamos nos permitir. É a tempo que volte, amor. Tá torto? Fala o que tá torto, mano. A porta, né, mano? Mas vai ficar, mano. Infelizmente. É... Tá, vamos começar a trabalhar assim. Caçador está sem arma de longo alcance. Quem que é caçador nessa giromba? O Dino é fuzileiro, mano. Ô, Dino, então equipa essa porra aí, já que você é fuzileiro. O Alan... Tem outra arma nessa giromba, não? Tem um monte de item aqui pra permitir, mano. O Alan vai pegar a arminha, mano. Alan, pega esse revólver. Aí. O Sub vai ficar com a faquinha, Sub. Infelizmente, é o que sobrou pra você, tá, mano? Né? Tá. Daí, chat. É o seguinte, mano. O Alan vai ficar pelado. Imagina o Alan puxar e ficar nu, mano. Energia. Cabo de energia. Meu Deus, tem muita coisa, mano. Vamos ter que meter um fogão. Um fogão. Ô, seus gatos loucos. O Remy tá lambendo o rabo, hein, Remy? Tá coçando? Chat, eu não sei o que fazer. É muito difícil esse jogo, mano. Eu vou mandar alguém minerar essa giromba aqui, ó. Porque a gente vai precisar de pedra, eu acho, ó. Então, minera aí. Vou mandar alguém... Cortar umas árvores aqui, ó. Vou mandar alguém... Caçar. Olha, tem umas ruínas. Esse jogo acho que vai ser muito complexo pra mim, tá, mano? Já faz uma base pra matar os piroca? Cara, o único cara que trabalha aqui sou eu, né, mano? É impressionante. Impressionante. O que é isso daqui? Componentes. Como é que eu faço um lugar pra guardar esses itens? Aí, criei uma zona de estoque, mano. Né? Tá, a gente já vai guardar as coisas ali. Como quem não quer nada, né, chat? Perfeito, perfeito. Guarda tudo, guarda tudo. Por que os caras não terminam a casa? A gente vai morrer se não terminam. Caralho, por que eu tô maquinado com colete à prova de bala? O que é isso daqui, mano? Refeição. Ah, já tem uma refeição. Coloca os remédios dentro da casinha, porque tá fora quando estraga? É nada, mano. É mais anticorpos, mano, pros remédios. Ó, tem uma tartaruga ali, mano. Tati, acho que eu nunca mais vou abrir esse jogo. É muito difícil. Remédio! É muito difícil, cara. Por que sempre tem um cachorro? O que é isso daqui? Pedaço de aço, mano. Políticas. Ah, a gente pode escolher. Políticas de drogas. Trabalho. Lazer. Vamos meter uma mesa de xadrez aqui, que eu acho que ia ser da hora, tá ligado? Pra gente jogar um xadrezinho aqui. Ah, não tem madeira. Gente, alguém poderia pegar madeira, velho? Se for possível, é claro, né? Gente, eu não sei o que fazer, mano. Por que o pessoal não termina de construir a casa? Pode configurar estoques e construções selecionando e abrindo a aba armazém. Acima do painel no canto superior esquerdo. Que painel? Que painel? Cátia, eu não sei o que fazer mais, mano. Atribui trabalho pra eles. Eu não lembro como é que faz isso. Cadê construção? Caralho, ninguém constrói essa porra. Vai construir, porra. Vai, Dino. Faz teu nome. Gente, ninguém tá construindo, mano. Libera a madeira. Ah, a madeira tá... Caralho, não tava liberada a madeira, mano. Na moral. Caralho, mas, pô, qual que é o sentido disso? Aí, agora sim vão conseguir dormir. O cachorro tá dormindo lá fora. Foda-se. Nossa. Beleza, Sub. Levanta dessa porra, dessa cama aí, cara. Você tá achando que é o quê? Na moral? Levanta aí dessa porra, dessa cama, irmão. Pelo amor de Deus. Porra, o cara me deixou dormir. O Dino dormindo no meio das pedras. Sub e Dino conversaram sobre domar poma. Dino fez um comentário sobre feiticeiro amigável pra sub, mano. Alan comentou sobre fazer um chapéu pro Dino. Ah, mano. O cachorro dormindo no muro, mano. Como é que eu faço cama de cachorro mesmo? Essa casa ficou muito pequena, mano. Dá pra aumentar. Nossa, na moral, mano. Caçador. Quem que é caçador nessa giromba, mano? O caçador tá sem arma. Não entendi, mano. Alimentação, humor, saúde. Não sei quem que é caçador, mano. Trabalho, você vê quem faz o quê. Então. Mas quem que é caçador? O Sub. Porra, era o Sub. Como é que eu faço pro Dino largar a arma, mano? Ô, Dino, larga a arma aí, mano. Como é que eu faço pro Dino largar a arma, chat? Nossa, mano. Na moral. Aperta a X? Eu não. Deve fechar o jogo, essa porra. Apertei. Não aconteceu nada. Como é que eu faço pro Dino largar a arma? Personagem e itens? Onde tem opção personagem e itens, mano? Ah, itens! Aqui. Pronto. Dropa isso daí. Aí, perfeito. Agora eu vou fazer o Sub. Sub. Vem aqui, itens. Dropa essa faca aí, Sub, que isso não te pertence. Puxa. Boa, Dino. Boa. Era isso que eu queria mesmo, que você guardasse a situação. Agora, Sub, equipe isso daí, que a gente precisa de alguém pra caçar, que tá faltando comida. Corre em mim! Vai, 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 vai. Caramba, os gatos ficam me atrapalhando, mano. O que a gente tá fazendo, mano? O que é esse daqui? Pedaço de escória de aço. Eu já tenho que fazer um muro pra... pro meu depósito? Ou não precisa? Cara, é muita opção que tem, mano. Tem uma calça no chão? É minha calcinha. Como é que faz muro? Eu esqueci, mano. Como é que faz muro? Gente, eu esqueci como é que faz muro, mano. Como é que faz muro? É insegurança? Não é, louco. Gente, eu juro. Será que acabou a madeira? Estrutura? Então, mas eu tô... Só dá pra fazer parede de aço. Será que é porque acabou a madeira? Nossa, esse jogo é muito difícil, mano. Na moral, como é que eu faço pro cara pegar madeira? Eu já mandei ele trabalhar esse porra, mano. Com todo respeito, é claro, né? Sub, na moral, porque ninguém tá bralhando aqui. O Dino também tá incompetente, mano. Ordens. Vai cortar a árvore, porra. Prioridades no trabalho? Cara, mas... Caralho, só eu faço os bagulho? Aí, agora o cara foi trabalhar. Agora tomou vergonha na cara. Ah lá, foram trabalhar. Boa, boa, Alan. Isso, Alan. Mais uma caminha pra você. Perfeito. Vambora, vambora, vambora. Aí, chat. Conseguimos fazer uma casa. Nice, 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 nice. Aí, pronto. Nossa casinha tá boa. Nossa casinha tá boa. Aí. Pô, tem que parar de minerar. Eu preciso minerar essas pedras, mano? Arenito? Pau, nem preciso disso, mano. Cancela isso daí. Como é que eu cancela essa porra aí que eu mandei os caras minerar nessa giromba, mano? Ordens. Remover planos. Remo... Remo... Cancela. Cancela a ordem aqui, ó. Isso, isso. Pronto, pronto. Aprendi, aprendi. Madeira no fogão. Mano, tem alguém pra cozinhar nessa giromba? Tem o sub. O sub é cozinha. O sub cozinha. Botar os dois pra cozinhar lá, mano. Podar? Deixa o dino sem podar que ele é incompetente pra podar. A gente tá em oito de abril e maio de 5.500. Aí, perfeito. Agora a gente tem que mandar os caras trabalhar. Tarefas. Efeição simples. Dez, dez, dez. Igual no tutorial. Perfeito, perfeito. É... Agora eu já tenho estrutura. Perfeito. Agora a gente vai construir uma parede aqui. E uma portinha. Ó, isso daí ficou bom, hein, mano? Nosso depósito ficou maior que a nossa casa, mano. Aí, 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 aí. Isso. Agora todo mundo tem cama. Perfeito. Será que vem alguém me atacar tão cedo? Nossa, esse jogo é muito difícil, mano. Na moral, mano. Porra, é muita informação. Isso que eu só tenho três. E quando eu tiver, tipo, doze pessoas pra controlar, mano? Vai no cronograma? O que é cronograma? Não entendi. Ah, eu escolho a hora que eles trabalham. É isso? Ah, não, 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 não. Deixa um tempo livre aqui. E aqui dorme. Isso. Não quero que o Alan trabalhe tanto também, né, mano? O cara é streamer, mano. Eu não tô entendendo que barulho foi esse. Tá, tá. Tá, pronto. Conseguimos fazer um depósito, eu acho. O telhado tá meia bomba, né? Rato morrendo? Morreu? Será que foi o cachorro que matou o rato? Eu nem vi, mano. Tá, por enquanto tá meia... Eu ainda preciso fazer uma zona especial, um refeitório. Né? A gente ainda tá no começo. Né? É, então assim, a gente só tem um cômodo. A gente ainda não tá muito bem de vida, né? Ô, precisa de uma tocha aí, eu tô achando, né? Eventualmente a gente vai ter que ter um refeitório. E se eu chegar até lá, né? Esse jogo é tão difícil. Capaz de eu morrer aqui e falar... Tô puto com essa porra. Vou botar uma tochinha ali. E aí? Ninguém vai botar a tocha? Aí, Alan. Boa, faz teu nome, mano. Os caras não tão querendo trabalhar, não. O que dá pra eu fazer com arenito? Ordem. Minerar. Não, não dá pra minerar. Transportar coisas. Não, eu não quero transportar isso. É... Caçar. Sei lá, mano. Vai caçar alguém. A porra, o sub! Caralho, sub! Mas tá ruim, hein, mano? A porra, mano. Ó. Calma, sub! Pega o coelho, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara! Ô! Ô! E aí? Você não vai pegar carne, ô porra? Sem um local vazio configurado pra armazenar isso. Ué? Não era zona de estoque? Matou à toa? Clica no depósito? Cliquei. E aí? Estoque. Permitir tudo. Permitir tudo nessa porra, mano. Vai, vai pegar o coelho, sub! Boa! Boa! Ah lá, chat! Matei à toa? Nada! Ah lá o coelhinho! Ah lá o coelhinho! Veio no ombro, mano! Por que que eu tô... Por que que o meu personagem pegou um monte de arma, mano? De capacete, o cara? Eu não mandei ele pegar, não. Né? Ou mandei? Mano, por favor, pausa o jogo e entende um pouco o que você vai fazer. Cara, relaxa, cara. Primeira vez que eu tô jogando, cara. Para de ser tão tryhard, irmão. Calma, irmão. Respira fundo aí, mano. O cara quer que eu abra meu notebook aqui e faça um plano pra eu... Calma, cara. Calma, cara. Deixa eu aprender. Você quer que eu pause, mano? Na moral, deixa eu curtir aqui, mano. Pô, tomou legal. O que que é isso aqui? Visibilidade da disponibilidade... Não, eu não quero ver, não, mano. Ó o Dino dando o oizinho pra mim. Deixa eu ver o que ele falou. Alan e Dino trocaram seus pensamentos sobre arcotecnologia. Sub-ridicularizou o Dino falando de sua sinceridade. Caralho! Ô, vou fazer uma... Proibindo portas. Ah, dá pra eu proibir alguém de entrar. Aqui atrás vai ser a nossa área de cultivo, tá, chat? Ó. Aqui, ó. Vamos plantar arroz. Mas a questão é... Eu tenho arroz pra plantar aqui? Os caras já pegaram todas as plantas, mano? Ai, corta essas árvores aí, mano. Arracuda! Que que é isso aqui? Escoteiro. Tribo da caverna Ciano. Ele vai invadir a nossa casa. É um visitante? Não tô entendendo nada, mano, até agora, viu? Esses visitantes servem pra tu comprar e vender coisas? Ah, é? Ali em cima, na direita, na temperatura. Visitantes. Um escoteiro da tribo caverna Ciano está visitando a coluna. Ela se chama Damiana. É a Damiana! Barracuda Pogoshemni. Pogoshemni? Pogoshes? Ela parece ter alguns itens pra comércio. Como que eu troco com ela, mano? Vou mandar o Alan, que o Alan é a pessoa mais... Mais bacana aqui, né? Vai, Alan. Vamos conversar. Vamos conversar, Barracuda. Que que você vende aí? Ah, lá. Vende prata. Não, prata eu tenho. Carne seca. Refeição, embalada. Compo... Calma, que que eu tenho? O que que eu tenho e o que ele tem? Você tem saúde? Hermione. Dá pra eu dar o cachorro de presente, mano? Componente. Cara, não entendi nada dessa tela aqui, viu, mano? Os números positivos você vende, os negativos você compra. Isso daqui eu tô vendendo. Isso daqui eu tô comprando. Ah, entendi, mano. Então dá pra eu vender a faca pra ela se eu quiser. Dá pra eu vender a calcinha. Não, não vou vender nada, não. Só queria falar um oi, tá ligado? Só queria falar um oi. Tô de boa, tô de boa, Barracuda. Tá? Tô tranquilo. Tô tranquilo. Só queria dar um oi. Ver como é que tava a situação, né? Entendi, entendi, entendi. Oh, ganhou um presente! Nativos da tribo Caverna Ciano deixou um presente. Uma máscara de guerra de madeira excelente. Caralho. É essa aqui? Oh. Ah, mano. Que legal, você viu? Ganhou mimos, mano. Dark Angel Brea Plus 11, mano. Celizador Brea Plus 28. Canudo fumando fal. Você viu, mano? Me comer. E aí, gente? Ninguém vai pegar máscara, não? Vamos deixar o Dino botar máscara. Ah lá, ó! Ah, eu que tô plantando, mano. De onde que a gente arranjou semente de arroz pra plantar, mano? Queria saber. Queria saber de onde que eu arranjei a semente de arroz, mano. Né? Cortando as árvores, mano. Paxi, será que alguém vai vir me atacar? Eu não preciso fazer um monte de saco de areia, né? Ninguém vai vir me atacar, mano. A pessoa é do bem, né, mano? A música aí desfigurada. É um bug da Twitch com o modo latência baixa, mano. Parece que a música fica... É só pra vocês. Pra mim tá normal. Ah, o pessoal farmando madeira. Gostei. Ah, e aí? Como é que eu ganho mais pessoas pra minha família? Olha o tanto de bicho que dá pra caçar aqui. Nossa, sub, você vai se fazer... Que vida, hein, mano? Que vida que você vai ter aqui. Louco, lebre! Lebre local enlouqueceu e atacará qualquer um pela frente. Deixa eu vir essa porra. Caralho, o dino tá sendo sabugado! Dá tiro na lebre! Dá tiro na lebre! Dá tiro na lebre! Mano, se o dino morrer pra um coelho, mano, é piada. Ah, não, ele matou. Ele matou. Ficou só o pó. Ficou. Tá vivo? Colapso por dor. Em choque. Tá vivo ainda. E o dino, tá morto? Mordida. Nossa, mano. O cara foi mordido por lebre, mano. Nossa. E quem que pode curar ele, mano? Tem alguém que é... O sub. O sub pode curar o dino. Já vou mandar ele tratar o dino aqui, que o cara foi caçar, né? O cara quase morreu pra um coelho, o dino. Perfeito, perfeito. E esse coelho aqui, mano? Ó, foi dar comidinha pro dino. Esse coelho tá vivo? Gente, ele tá vivo ainda, mano. Quem tá dando tiro? Não. Não é um urso, né? É um urso. Sub, pelo amor de Deus. Onde é que você tá indo caçar, mano? Ele desistiu. Ele desistiu. Sub, a gente vai ter que ter uma conversa aí com essa arma aí, tá? Falar pra você, viu? Falar pra você, mano. O cara simplesmente parou de caçar pra ficar observando as estrelas, mano. Pode proibir as portas pra colônias e animais domésticos não passarem. Note que isso não é um bloqueio de portas. As portas estarão... Estão sempre trancadas. Portanto, os inimigos podem passar livremente. Ah, não podem passar. Tá. Animais atacarão portas. Tá. Ordem. Ao dar comando aos comandos, você pode enfleirar vários pedidos segurando o shift. Tá, igual um RTS padrão. Gente, quando é que eu vou ganhar mais colonos aqui, mano? Agora... E essa cal... Eu que tirei a calcinha ou não, mano? Não, eu tô com a calcinha. Quem tirou a calcinha? Da onde vem essa calça, mano? Dino se curou. Olha o Dino como é que tá. Já levou o coelho ali. Gostei. Gostei. Já foi trabalhar. Nossos arrozinhos já estão plantados. Ó, o Dino já foi trabalhar. O cara acordou cedo hoje. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Calma aí, mano. Vamos expandir nossa área da casa. Aí. Gostei. Pessoas que têm autonomia? Tem. Eles moram sozinhos. Eles vivem sozinhos. Pô, precisa fazer pesquisa, né? Como que eu faço mesa de pesquisa mesmo? Nossa, eu acho que esse jogo é muito complexo pra mim, mano. É muita coisa que tem, cara. Eu já esqueci metade, mano. Armadilha. Produção. O que eu ia fazer mesmo? Eu esqueci. Ó, Remy! Calma aí, chat. Esse gato... Eu não sei o que tá acontecendo. Vai. Vai. Gato, mano. Meu Deus. Tô com um demônio hoje no corpo. Porra! Vai, Remy. Vai, 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 vai. Pra lá. Vai ser expulso, hein? Ou beita. Deita ou é expulso? Estou expulso. Estão com o demônio no corpo, mano. Chat, o que eu tava fazendo? Até esqueci, mano. Pô, vou ter que fazer uma mesa... Tá, calma aí, chat. Calma aí. Calma aí. A gente vai ter que fazer outra casa aqui. Aí a gente já vai ter que começar a expandir nossos horizontes, mano. Açougue. Como que eu faço um açougue? Ah, calma. É um negócio só? Não, cancela. Como é que eu deleto isso? Como é que eu deleto essa porra? Eu fiz sem querer. Chat, eu não sei deletar, mano. C? Ah, é X, cara. Que C, mano. Calma, eu tô tentando aprender. Que negócio estranho, açougue, mano. Não, calma aí, calma aí, ó. Seguinte. Vamos fazer uma cozinha, tá? A cozinha vai ser assim, ó. Vai ser aqui, ó. Perto de onde a gente... Né? Ó. 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 Porta. Porta. Quem falar que ficou torto... Fica quieto, hein, mano. Fica quieto, mano. Produção. Vai ter uma mesa de açougueiro aqui. O fogão. Vamos reinstalar ele aqui. Caralho, essa daí eu peguei. Eu não sei nem saber que dava pra fazer isso. Aqui, vamos fazer também um açougue, ó. Nem, não sei como é que funciona essa porra, mas foda-se. É... E vamos fazer... Não, acho que tá bom pra uma cozinha, vai. Tá bom, tá bom pra uma cozinha, eu acho. Não precisa dos dois? Ah, não? É porque tem mesa de açougueiro e um açougue. Ah, não precisa dos dois? Tá, então eu vou tirar isso. Tá. Tá, 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 tá. Dá pra eu fazer rua? Pra gente já começar a... Putz, botar uma ruazinha na nossa colônia, né? É tiro! Hã? Observando as nuvens. O que que deu tiro, mano? Ah, é o sub caçando. Caçando não, né? Dando tiro no além, porque ele não acerta um tiro, mano. É impressionante isso. Nossa, já pensou em chegar mais perto do javali, mano? Pra tentar acertar? Não é possível, mano. Mano, não é possível isso. Não, não é possível. Não, pelo amor de... Pelo amor de Deus. Ele acertou um tiro! Ah, ele mudou de alvo. Não. Não, não é possível isso, mano. Cara, deu dois. Deu dois. Deu dois. Boa, sub! Caralho! Finaliza, finaliza. Boa! É isso. Caçou um, hein? Como é que tá a nossa cozinha aqui? Ah, tá meia bomba, né? Pô, faz o tetinho. Ah, não faz o tetinho. Precisa de uma tocha, eu tô achando. É, como é que eu faço uma tochinha mesmo? Mobília? Uma tochinha aqui, que eu acho que é uma boa, mano. É. Tá. O que que eu fiz? Como parece que você ficará um tempo aqui? Sub, acha que você deve dar o nome à sua facção. Como sua facção deve ser chamada? Pô, sub! Gostei da sugestão, viu? Gostei. Gostei. O sub é bom, você viu, mano? Gostei da sugestão, mano. Gostei da sugestão, mano. São Bento do Sul, mano. Concórdia de Sulândia. União individualista GQT Down. Sócias do Neymar, sabe? Sócias, né? Vai ser sócias? Tá bom, perfeito, perfeito. Sócias do Neymar, perfeito. Tá, e qual que é o nome do nosso assentamento, sub? Já que você que... Você que, né? Sugeriu, mano. O que que você acha, mano? Já que você sugeriu, né, mano? Nada mais justo, né? É, escávabra plus três. Vixe! Perfeito, perfeito. Cabana de urso? Tá bom, tá bom, tá bom. Aceito. Cabana do urso. Tá bom, tá bom, tá bom. É, Breno, bela por um ano. Muito obrigado. Um beijo pra Célia. Cabana do urso. Sua facção agora é conhecida como Sócias do Neymar. E essa comunidade agora é conhecida como Cabana do Urso. Caralho, e esse cachorro aqui? Ah, nosso cachorro. Ah, não. Começou esse cara de novo, mano. Não é possível isso, mano. Tá tirando em quem, sub? Tô achando em quem, mano. Olô, olô, tá melhorando. Ô! Tá, agora a gente vai conseguir. Agora eu tenho que mandar alguém. Alguém? Cadê o... Cadê o... O de cortar os animais? Né? Que barulho foi esse? Trumbos raros. Um pequeno rebanho de trumbos se desviou pra área. Pacíficos por natureza, as criaturas raras são extremamente perigosas quando confrontadas. Alguns comerciantes estão dispostos a pagar muito dinheiro por seu couro e chifre. Não, eu não vou chegar nesses caras, não. Cadê eles? Oh! Não, deixa quieto. O sub não acerta tiro, mano, nos bichos. A gente vai morrer, isso sim. Dá pra pescar? Eu me perdi. Cadê a minha casa? Ah, tá aqui. O que que é esses itens aqui? Refeição, mano. Ninguém tá trabalhando nesse jogo? Eu preciso botar uma cadeira ou não? Ah, que tarefas. Sei lá, mano. Esquarteja umas criaturas aí, mano. Na moral. E cozinha aí também. Quem que vai cozinhar? Quem que vai esquartejar e cozinhar? Detalhes. Quartez de uma criatura pra obter sua carne, couro e outras partes. Quantidade de trabalho. Oito. Requer um cadáver. É, eu tenho cadáver, né? Eu tenho aqui. Eu tenho um monte. Ah lá, o Dino. Olha o Dino. Indo trabalhar. Boa, Dino. Faz isso aí pra nós, mano. Vingança de Warg. Um Warg está atacando depois de ter sido atacado. Ele vai caçar qualquer humano que possa alcançar. Ele só vai se acalmar quando dormir. Sub, você fez merda, cara. Acerta, Sub, pelo amor de Deus. Vai. Caralho, ó. Ó, ó. Caetando, caetando, caetando. Vai, Sub. Vai, Sub. Pelo amor de Deus. Vira. Vira e dá bala. Vira e dá bala. Vai, Sub. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, mano. O Sub vai correr mesmo? Sub, onde você está indo? Cara, tem um peru. Não. Fugindo. Sub, corre. Corre, 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 corre. Sub, você vai de óbito. Sub. Mano, você está muito longe, mano. Eu acho que o Sub vai. Sub. Cadê eu? Calma, Sub. Relaxa que o papai está chegante. Vai, Alan. Vai, Alan. Mostra como é que faz. Pelo amor de Deus. Boa. Mais um. Boa, Alan. Caralho. Mata essa porra. Mata essa porra. Vai. Mais. Mais. Mais, 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 mais. Sub. Eu estou indo. Eu não sei salvar. Como é que eu salvo o Sub, mano? Gente, como é que eu salvo o Sub? Para resgatar, selecione outro colono. Em seguida, clique no botão direito. Resgatar. Calma, Sub. Você não vai morrer agora. Estou chegando. Caralho, Sub. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Na moral... Olha, tem até porta elétrica no... Doenças graves. Não, Sub. Calma. A gente está chegando. A gente está chegando, Sub. Eu juro. Defesas necessárias. Sub. Eu não acredito, mano. Na moral, velho. Os últimos eventos da vida de Sub. O Argy usou sua garra direita para arranhar Sub, lesionando sua perna direita e tronco. O Argy errou enquanto tentava arranhar Sub. O Argy usou sua presa navalha para morder Sub, mordendo sua cabeça. O Argy roeu o Sub no tronco, penosamente. A mordida no tronco fez o Sub ter um colapso impotente. Que jogo merda, cara? E agora? Eu fiquei triste. Eu estou sangrante. Como é que eu disse sangre? Faz o outro tratamento aí. Ô, Dino. Me trata aí, mano. Moral, mano. Cadê medicina nessa giromba, mano? Por que eu não consigo me tratar, Dino? Ativa medicina? Eu ativei. Mas o Dino fica dormindo esse porra, mano. Eu não consigo me tratar. Eu vou morrer. Tem que estar deitado? Ah, é? Ah, é. Tem que estar deitado mesmo, mano. Mas o que é que o Sub morreu, mano? E agora, gente? Consumir Sub. Não, Sub. Eu não vou comer você, mano. Eu me tratei, já? Ô, Dino. Me dá comida, mano. Obrigado, mano. Obrigado. Olha o tamanho do bicho. Esse bicho é raro, mano. Mas... Cara, acho que eu devia ter feito defesa, né? Na base. Acho que faltou isso, né? Que barulho é esse? Caralho, achei que o Dino tava cozinhando o Sub, mano. Nossa, eu não acredito que o Sub morreu, mano. Na moral... Deixa eu tirar as roupas do Sub, que eu acho que é importante. Boa, Sub. Boa, boa, boa. Boa. Agora... Como é que eu enterro o Sub? Dá pra eu enterrar ele? Vai em diversos? Ah, dá pra casar? Cúmulo. Sub. Você vai ficar ali, tá? E o Dino lá cortando os coelhos, mano. O que é isso aqui? Ah, couro, mano. Ah, gente. Não era pro Sub ter morrido, mano. Por que que ele parou de dar tiro no cachorro, chat? Ó, defesas necessárias. Ô, Dino, para de cozinhar, cara. Vai fazer o túmulo do Sub, mano. Ele tava de rifle à distância? Eu alistei ele. Gente, o que que eu ia fazer? Eu esqueci. Tá bom, tá bom, saco de areia. Vai dar pra gente. Ó, o Dino me dando... O que que ele tá fazendo? Dino e Alan conversam sobre... Gula. Sobre moda. Dino e Alan conversam sobre padeiro. Lógico que conversa, mano. Lógico que conversa, mano. Lógico que conversa. Acho que não. Poxa, chegou uns caras armados. Um grupo de pacto d'Acho está visitando a colônia. Não, chat, pode visitar. Não precisava estar armado a todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Dá pra gente falar um oi pra eles? Gente, esse corpo é normal, viu? Mano, o Dino não para de cortar coelho e cozinhar, mano. Na moral, nunca vi isso. Invasão cachorro real. Um grupo de pirata... Bom, eu acho que acabou, tá? Um grupo de piratas de cachorro real chegou nas proximidades. Eles se prepararão por um tempo, então atacarão. Pô, é um cara, mano. É um cara. Nossa, a gente não defendeu um cara, mano. Pode parar, né? É, o Dino! Para de cozinhar, mano! Mano, o cara não para de cozinhar, velho. Limpa eu. Isso, come. Parece que esse cara vai vir atacar. Ele tá ali ainda, tá ali ainda. Cara, você pode sair do corpo do... De lá do corpo do Cap, mano? Se for possível... Meu Deus, o cara foi dormir, mano. Nossa, chat. Como que eu ganho mais gente, gente, no mundo? Não tem como eu ganhar... Eu falei Cap? Piratas de cachorro real estão começando o ataque. Ah, que ótimo! O Dino não tem arma. E o Alan tá meio morto. Boa, time! Ajuda nós! Meu Deus, mas por que todo mundo é tão ruim de tiro? Jogaram demais. Jogaram demais. Capturando. Quando o inimigo está caindo no chão, mas não está morto, você pode capturá-lo. Para capturar, selecione um colono. Clique no botão direito sobre o inimigo. Incapacidade, selecione Capturar. Cara, vamos capturar o cara, né, Dino? Faz as honras aí, mano. Sem cama para prisioneiro. Gente, mas tem cama. O Busub tá morto. Tá de uma cama específica? Gente, concorraço. Qual cama que é a cama dos capturados? Clica na cama e muda? Prisioneiros. Ah, ligar o modo prisioneiro afeta toda a sala. Cara, a gente vai ter que fazer uma prisão, então. Isso pode ser uma prisão? Isso pode ser uma prisão? Ou será que não? Ó, deixaram um presentinho para nós ainda. Deixa o cara ali, mano. Deixa ele dormir um pouco ali. Por que eles não vão construir essa giromba, mano? Ah, porque eu tô machucado e o Dino não tava pra construir, mano. O cara me humilha até depois de morto, Sub. Desculpa, cara. Não sei. Eu tô tentando construir a tumba, mano. Mas não dá. Nossa, o jogo é muito difícil, cara. Meu Deus. Como que eu vou salvar o mundo, assim? Como que eu vou criar uma colônia? O Sub já foi de óbito, mano. Eu não sei ganhar mais gente. Prioriza? Não sei priorizar. Nossa, muito difícil, mano. Mentira que o cara morreu. Mano, o Dino não para de cozinhar. Gente, pelo amor de Deus. Como que eu faço esse cara parar de cozinhar, mano? Não é possível. Onde você tá indo? Ele foi pegar mais carne de animal. Aí, o Alan se curou. Vai, Alan. Vai, faz teu nome. Vai trabalhar. O que o Alan tá indo fazer? Dando um passeio. Não, é piada isso daqui. É já. Isso daqui já chega a ser piada. Aí. Pronto, chat. Agora... Construção falhou. Pronto. Como é que eu boto o Sub aqui, mano? Vamos enterrar o Sub, vai. É, Sub. Ó. Uma pena, viu? Uma pena que isso tenha que acontecer. Eu tô muito triste, mano. Só tem como ter três pessoinhas? Não, dá pra ter uma colônia com um monte de gente. Eu só não sei. Ah, mano. Não acredito que o Sub morreu, mano. Aí, isso daí é a prisão nossa, tá? Ó, é que assim, falta uma porta, né? Aí, enterra esse tio. Mano, os caras botaram o cara no nosso... Não, mentira, mano. Por que eu não consigo enterrar o cara? Ah, porque o Dino já foi. Boa, Dino. Boa, boa. Boa, Alan. Faz a portinha. Boa. Bota uma caminha ali agora. Essa daqui é a nossa prisão, mano. E bota uma tocha, né? Mano, tá cheio de planta aqui dentro. Não dá pra eu remover isso? Corta essas plantas aí, mano. Aí, porra. Aí, agora sim, hein? Tá bonito nossa casa. Nice. Faz piso, não? Dá pra fazer piso? Mas nem dá pra fazer piso, mano. Ah, gente, eu não sei o que fazer agora. E aí, mano? O que eu faço? Eu tenho carne pra caralho, mano. Ó o Dino. Onde ele vai? Onde que o cara vai? Fala pra mim. Onde que ele vai? Lógico que ele vai cozinhar, né? Mesa de pesquisa? Cego? Ué, por que cego? O que era pra eu ver? Eu não lembro. Ué. Por que cego? Ah, tem uma parte de pisos. Ah, mas eu preciso de bloco de arenito. Como que eu faço bloco de arenito? Eu tenho arenito. Nossa, chat. Calma aí. A gente vai ter que construir, mano, mais uma casa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Aqui vai ser. Sinceramente, eu não sei, mano. O que vai ser aqui. Tô pensando, mano. Esse jogo chove, chat? Tem piso de madeira? Ah, tem piso de madeira. Ah, agora sim. Agora é jogo. Agora deu jogo. Comerciantes xamãs da tribo. Eles ficaram na coluna por algum tempo. Caralho! Nossa, veio muita gente na nossa tribo, mano. Chove, neva, tem raio que faz vegetação pegar fogo. É mesmo? Tá, tá meio difícil até agora, mano. Gabriel, brilhar pelos sublotusco, brilhar pelos dois meses, isso, gente. Vem me ajudar aqui a cons... Os caras ficaram bem... Pô, sabe o que é foda? Se eu não tivesse usado o modo morte pra sempre... Não, calma aí, mano. Eu tô muito triste que eu deixei o sub morrer. Sub, eu juro que você vai ter sua versão 2.0, tá? Um dia. Calma, amanhã. Hoje. Depois. Na moral, não é possível que eu deixe o sub morrer, mano. Eu tô abismado. Ó, que burro. Pastor. Isso, isso, isso. Isso, isso. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Perfeito. Ó, o Lula! Aqui. Bom, gente, termina a construção aí, na moral. Aí, faz os pisinhos bonitos. Gostei, gostei. Ó, chat, assim, ó. Até agora, tô assim, tentando compreender direito o jogo. Tá interessante, tá? Mas ainda não tá aquele 100% que eu ainda tô meio incapaz, né? Deixa eu me tornar um pouco mais capaz. Vamos ver, ó. Já tô gostando que eu aprendi a fazer piso. Deteriorização. A maioria dos produtos alimentares estragarão depois de um tempo relativamente curto. Pra prevenir isso, você pode construir uma câmera frigorífica. Pra construir um refrigerador, construa uma sala fechada e coloque um ou dois refrigeradores na parede. Defina os congeladores com uma temperatura alvo negativa. Alimentos congelados nunca estragarão. Meu amigo. Tá, calma aí. Deixa eu pensar. Calma aí, calma aí. Vamos fazer um refrigerador aqui, então, ó. Não precisa ser grande, eu acho, um refrigerador, né? E onde que eu boto uma câmera refrigeradora? Crematório. Aqui a mesa de pesquisa. A mesa de pesquisa vai ser aqui. Portar pedras brutas. Isso, aqui vai ser nossa área de trabalho, chat, aqui. E vamos meter uma fundição aqui também, mano. Mesa de alfaiate manual. Pra fazer roupa. Mesa de escultor. Pode ser. Vamos fazer tudo aqui. Ops. Aí. Aqui vai ser nossa... Vai em temperatura? Tem temperatura? Nossa, tem temperatura, mano. Refrigerador primitivo. É, tem que ser, né? Aí, eu boto ele onde? Aqui? Não é eficiente... Não é eficiente pra refrigerar alimentos. Ué, mas o padrão eu não consigo. Eu preciso de aço. Nenhum dos seus colonos possui as habilidades necessárias. Eu vi que não é eficiente pra... Nossa. Mas o normal... Qual que é o normal? Então, o normal é esse. É o único, é o primitivo. Esse daqui eu não consigo. E aí, Chante? Precisa de energia e construção nível 5. Então, mano, não tenho. Calma aí. Diversos. Deixa eu ver tudo que dá. Nave. Pra construir nave. Pisos. Alisar. Segurança. Mobília. Libera mais item depois, Chate? Ou é só isso? Não, acho que libera, né, mano? Deve liberar um monte de coisa. O cara tem 5 mil horas de jogo, mano. 5 mil horas de jogo deve ter coisa pra caralho, mano. Né? Tá, calma aí, então. Ó. Pelo menos. Né? Vem. Não.